O povo de Deus, aguardamos esse momento tão especial, a nossa fé, do nosso ano litúrgico. Vamos acolher nosso padre, o São Antônio, ele que vai ficar pertinho de nós. O povo de Deus, solta a voz e canta, a voz é glorioso, fazendo festa! Glória a Deus, do sacerdote, grande amor do Senhor. Olha o seu cantor, olha esse cantor! O seu cantor, o seu perdido, sempre passo a Deus. Vem ficar perto de nós, nosso padre, o São Antônio! Glória a Deus, do sacerdote, grande amor do Senhor. Olha o seu cantor, o seu pai, o seu perdido, sempre passo a Deus. Glória a Deus, do sacerdote, grande amor do Senhor. Glória a Deus, do sacerdote, grande amor do Senhor. Glória a Deus, do sacerdote, grande amor do Senhor. Glória a Deus, do sacerdote, grande amor do Senhor. Pode ser mais forte Descobar nosso pedido Segue nosso Vamos juntos, salvar a voz Glória a dia Glória a Deus, o santo É a hora de ouvir de Deus Graças a Deus, o Senhor Descobar nosso pedido Sempre passo no momento E viva São Clopoio! Viva! Pode ser mais forte Viva São Clopoio! Viva!